Só a Massa FM Litoral SP tem tudo o que você mais gosta. Os melhores programas, as melhores promoções. Massa FM Litoral SP. No meu rádio só dá Massa FM. Rua Alexandre Herculano, número um nove sete, vigésimo primeiro andar, bairro Gonzaga. Esse é o endereço da Massa FM Litoral SP. Venha nos visitar. A minha rádio é Massa.